Eu tenho uma notícia triste agora, alô Paranavaí, confirmada hoje pela manhã a quarta morte pelo novo coronavírus na cidade. A paciente, uma mulher de 78 anos, estava internada na UTI do setor exclusivo para pacientes com suspeito do Covid-19. Aí na Santa Casa, ela estava lá desde o dia 25 de abril, no início da noite de ontem, a condição dela se agravou e ela evoluiu para o óbito, devido às complicações. Além de estar no grupo de risco, por conta da idade, a mulher também tinha comorbidade, com hipertensão, hipotireoidismo, isso é um nome complicado. No sábado, um homem de 44 anos também morreu lá, por conta das complicações, então foram duas mortes em 24 horas. Atualmente, Paranavaí tem 58 casos confirmados que estão em isolamento domiciliar em uma UTI. Lamentável a gente ficar aqui mais uma vez, preocupados cada vez que noticia um óbito por conta do coronavírus. E a situação continua ainda completamente fora de controle, agora se discute muito aí os exames da farmácia. Faz, não faz, mas para fazer o exame tem que fazer o exame quando já tem algum sintoma, nem sempre acusa. É caro, é difícil, aí o governo está comprando milhões e milhões de testes para fazer na população. E aí é uma pergunta que parece até a ironia do destino. Você percebeu que quando você fala em compra de respiratores artificiais, algo essencial para manter o paciente vivo hoje em uma unidade de terapia intensiva? Você fala de milhares, de milhões de aparelhos desses que são comprados? E sabia que isso tudo, a grande maioria, vem da China? Quando você fala do teste para detectar o Covid-19, são comprados milhões de testes produzidos na China. Containers, navios carregados, vem com máscaras. Máscaras, da onde? Da China. Então os teóricos da conspiração até falam, poxa, vira, mas será que a China teria essa capacidade de espalhar esse vírus, talvez criado em laboratório, para poder vender insumos para o tratamento? Parece um absurdo, mas a verdade é que o preço desses produtos na China é infinitamente menor do que no Brasil. Até porque se você tiver necessidade de pedir agora, com urgência, 2 milhões de respiradores, não tem indústria no Brasil que faça isso de uma hora para a outra. A China, eles têm mão de obra barata e condições de fazer esses equipamentos aí rápido. Agora, que é irônico, uma ironia do destino, diga-se de passagem, para ser mais exato, ironia do destino. O vírus vem lá da China, talvez por conta aí dos bichos, dos animais que eles consomem, transmitiu para o ser humano, espalhou pelo mundo inteiro. E hoje quem ganha dinheiro é a China, fabricando respirador, máquinas para manter os pacientes vivos, as máscaras e até mesmo os testes rápidos que são vendidos no mundo inteiro. Para se pensar. Por falar nisso, daqui a pouco vou voltar no caso da Dona Maria. Aquela senhora aposentada de Sarandim, que morreu, foi enterrada às pressas durante a madrugada, porque teria morrido vítima do coronavírus. E a família indignada, porque teve um sepultamento às pressas, acordaram os coveiros que não tinham equipamentos, não vestiram pelo menos o equipamento, a prefeitura disse que disponibilizou o equipamento de segurança, montaram sacola plástica na cabeça para se proteger. E agora saiu o resultado. Dona Maria morreu mesmo vítima. Lá com o vídeo 19 ou não?